Eu tava aqui conversando com alguns amigos e eu não sei se vocês estão vivendo isso, mas esse isolamento aumentou muito a ansiedade. E assim, pequenas coisas do dia a dia acabam virando gatilho pra ansiedade, sabe? Tipo, um call importante que você vai ter, sei lá, tá esperando uma resposta de uma pessoa, pegar um delivery no portão, enfim. Várias coisinhas que começam a causar ansiedade real. E eu sei que eu tô com ansiedade quando começa aquela tensão muscular, sabe? Pra mim pega muito aqui e aqui no maxilar. Ou quando eu fico muito agitada, fico preocupada. Esses são os sintomas que eu vejo em mim, pelo menos. E aí eu busco ajuda, porque eu já sofri muito com ansiedade. Eu já tive crise mesmo, eu sei que diversas pessoas sofrem também. Então, acho que a minha dica é buscar ajuda. Não tenta passar por tudo sozinho. Ajuda profissional é uma maravilha. Eu vou deixar aqui algumas indicações de profissionais que estão atendendo online a preços populares ou de forma gratuita. Aliás, se você é um profissional que tá atendendo a preços populares e quer divulgar, escreve aqui que eu divulgo também. Porque saúde mental não é brincadeira.